Estamos falando aqui do aumento da população no estado do Paraná. Hoje o Paraná é o estado do sul com o maior número de habitantes, mais do que Santa Catarina, mais do que o Rio Grande do Sul. E aqui em Maringá houve um crescimento também extraordinário da população. Isso traz problemas, aumenta o número de habitantes, aumenta o número de recursos do município junto ao governo federal, traz uma série de benefícios, mas em contrapartida, é mais escola, mais casa, tem que tratar aí da questão da habitação do povo, traz problema também, atendimento na área da saúde. Bom, o IBGE divulgou no final do mês passado, agora a nova estimativa da população dos municípios. Para ter uma ideia, em 10 anos o número de habitantes de Maringá teria crescido 20%. Isso dá cerca de 73 mil pessoas a mais aqui na cidade. Agora, claro, o desafio é suprir o aumento da demanda de serviços públicos para atender esse povo todo. Será que Maringá está conseguindo dar conta do recado ou não? Vamos ver a reportagem aí, libera aí. A cidade cresceu. A população aumentou. No censo de 2010 do IBGE, Maringá tinha 357 mil pessoas. Na nova estimativa, são 430 mil moradores. Um aumento de 20% nos últimos 10 anos. A taxa média foi de 2,13% ao ano. O IBGE calcula anualmente as estimativas baseado numa determinação do Tribunal de Contas da União para atualizar o fundo de participação dos municípios, que é aquele recurso que os municípios recebem baseado na quantidade de pessoas, na quantidade de habitantes que o município tem. Então, para que esse número não fique muito defasado, não ficasse muito defasado, se baseando apenas com o levantamento do último censo, no nosso caso, nós tivemos em 2010, é que o IBGE realiza anualmente essa atualização dessas informações. A estimativa é feita com base nos últimos dois censos. O cálculo leva em consideração nascimentos e óbitos, informações econômicas e outras variáveis. O Paraná tem a quinta maior população do país, atualmente com mais de 11 milhões de pessoas. As cidades da nossa região apresentaram números parecidos. Sarandí cresceu cerca de 18%, Paissandu e Mandaguaçu, 17%. Já Marialva ficou em 12% e Mandaguari, 6%. Marialva é um polo, é um polo agroindustrial, tem vários setores fortes da indústria e do agronegócio. E esses reflexos de atração econômica acabam sendo sentidos também nos municípios vizinhos. A gente observa isso também em Sarandí, em Paissandu, Mandaguaçu, que são municípios que estão bem próximos da gente e que acabaram também acompanhando esse ritmo de crescimento. A média de nascimentos aqui na cidade é de 5 mil crianças por ano. O número é baixo, o fluxo maior são de estudantes. A cidade de Canção tem cerca de 11 universidades e a população que vem para estudar chega a 40 mil pessoas. Maringá tem cerca de 52 mil pessoas acima de 65 anos. Esse número representa 12% da população. A expectativa é que em 2030 suba para 17%. Ou seja, teremos uma população mais idosa. Os gestores vão precisar pensar em infraestrutura para o pessoal dessa faixa etária. O desafio do gestor público é exatamente acompanhar isso, fazer com que haja as ofertas de serviços públicos compatíveis a esse crescimento. Até mesmo agora, esse ano, nós estamos na revisão do nosso plano diretor. O CODEM, o Conselho de Desenvolvimento, faz parte dessa revisão e está sendo levado em consideração esse crescimento populacional e não só o crescimento, mas também o envelhecimento populacional no impacto do plano diretor, porque envolve questões de acessibilidade, áreas públicas de convivência, crianças, idosos e tudo mais. É extremamente importante para manter o nível de bem-estar da nossa população. Essa propaganda positiva e realista, verdadeira, que se faz de Maringá pelo país afora, de forma gratuita, inclusive, porque não se paga nada. É uma publicidade de uma cidade com qualidade de vida, com renda per capita, com baixo índice de violência, com crescimento fora do normal, em comparação com o Cidade do Nevo Porto. Essas notícias que se divulgam de Maringá fazem com que venham pessoas de longe, de fora, o tempo todo, para se instalar aqui. Só que chegando aqui, eles levam um susto. Quando vão tentar alugar uma casa, um apartamento, eles caem de costas, o preço do aluguel é um absurdo. Vai tentar comprar um pedaço de terreno para construir um barraco, o cara não tem condição, é o metro quadrado mais caro do Brasil. E aí ele vai para a região metropolitana, e as cidades aqui de volta, no entorno de Maringá, agradecem, né? E esse aumento na população sempre aumenta também a demanda de investimentos nos serviços públicos. Aumentou a população, precisa mais vaga nas escolas, nas creches, precisa mais segurança, precisa fazer mais infraestrutura, rede de esgoto, abrir rua, loteamento sendo feito. Enfim, sempre traz aí, inclusive, da questão pública, né? Essa infraestrutura necessária, esse problema, que é o problema natural para quem quer crescer. Isso também reflete na região metropolitana, já que muitas pessoas chegam aqui em busca de oportunidade de Maringá, como eu falei, mas acabam de morar nas cidades da região, justamente por conta do custo de vida, que aqui não é barato, meu amigo. Aqui é tudo mais caro porque a cidade é rica. Aqui você paga mais caro pela comida, você paga mais caro pela gasolina, você paga mais caro pela roupa, tudo aqui é mais caro.